Galera Galera Vamos lá Não sou já demora não, esse começa ser A gente tá ali, aqui, aí Vai que não dá certo, um cantor vira outro nadou Então você foi feita pra mim e ainda não se deu conta Te quero, pois acredito em nós dois Relaxa e espera pra mim O cara mais barulhento da banda Mais romântico e emocional, Ronaldo Sapir O rapaz da Gaica A gente tá sentando a barulhenta do palco Isso é mais barulho, cada vez mais Isso aqui quando a voz da gente vai, a segura Deixa eu resolver que esse negócio é muito sério Outro dia no cinema eu também te vi Eu não premeditei nada disso, eu posso garantir Será que o nosso destino tá querendo agir? Não acredito simplesmente em coincidências Nosso dia a dia mostra tantas evidências Se na rua, no shopping, no bar, no rodeio a gente se encontra Então você foi feita pra mim e ainda não se deu conta Te quero, pois acredito em nós dois Relaxa e espera pra ver o que virá depois Tô certo que o tempo irá se encarregar Ele vai preparar o terreno pra gente se amar Te quero, pois acredito em nós dois Relaxa e espera pra ver o que virá depois Escuta meu bem Todo mundo um dia por fraqueza fale Olha só, esse aqui é o grupo Bicho Sou Cowboy E esse a galera nos acompanha É uma data, não vou falar o tempo, não vou pensar aqui na conversa Mas com essa galera aqui é nossa, nosso coração E pode filmar lá que vai dançar com a gente Alô, boneco! Briga forte, briga mais, não vai embora Sei que a gente sente raiva na hora Mas você conhece o meu coração Se quiser que eu peça de joelhos Eu te peço agora Me perdoa, foi um beijo à toa Da boca pra fora Vamos receber o teu companheiro Nesses filmes de brasileira que estão criando no Brasil Sucesso de verdade no Brasil Vamos lá! Que coisa tão bacana a gente se ver aqui Outro dia no cinema eu também te vi Eu não premeditei, nada disso eu posso garantir Será que o nosso destino tá querendo achar?